O consagrado é um jogador que merece um carinho maior, porque é um leão dentro de campo. Eu quero saber sobre ele agora. Me fala sobre Farraduala. É um jogador que muitas vezes não está mal tecnicamente, mas luta e vestiu. Esse tipo de jogador faz diferença com o técnico dentro do campo? Faz. Porque é um jogador que não desiste. E jogador que não desiste, técnico não pode desistir dele. Jogador que erra, vai e corre outra vez, luta e vem, marca e chega. Os números de gols do Farrad é uma coisa absurda na carreira. Antes desse campeonato, ele tinha um gol a cada quatro jogos. Isso é um número muito bom. E jogador de ponta, liberado. Jogador de lado. Então, foi também muito profissional comigo. A gente teve alguns problemas e eu fui duro com ele para o bem dele e ele entendeu isso. Com certeza.